Pare de tocar teclado agora! A verdade é dura, mas você precisa saber de uma coisa. Você não nasceu pra tocar teclado. Você nasceu pra fazer a diferença onde você estiver, honrando o nome daquele que te criou. E o teclado não é um instrumento pra você simplesmente tocar ou tocar. O teclado é uma ferramenta poderosa pra fazer a diferença na vida das pessoas e entregar o seu melhor louvor a ele. E chegou a hora de você deixar de ser uma pessoa comum, mero tecladista, que toca por tocar. Você tá pronto pra ser um dos próximos tecladistas ou uma das próximas tecladistas que vai te travar resultados de um ano de estudos em apenas três meses? Então se preparem pra maratona teclado em três. Você vai conhecer um caminho único e simples pra ter esse resultado. No primeiro dia, você vai abrir os olhos pros erros que atrasam a sua evolução. Mais de 90% das pessoas cometem esses erros e você provavelmente faz parte desses 90%. No segundo dia, você vai conhecer o método capaz de te fazer ter esses resultados. Você vai colocar a mão na massa, aplicar de fato e vai começar a ver de perto o quanto você é capaz. No terceiro dia, você vai conhecer o cronograma exato de estudos que você vai precisar seguir dentro de três meses pra você alcançar seu objetivo absurdamente rápido. E no quarto dia, eu te vejo na maratona teclado 1 em 3. E no quarto dia, eu te vejo na maratona teclado 2 em 3. Obrigado.